Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro Santos, fotógrafo de casamento. Pra você que não viu a segunda parte, nem a primeira, vou deixar o card aqui em cima, pra você clicar e acompanhar desde o início, os bastidores do casamento da Fernanda e do Lucas. Tá que tá incrível! Nós já estamos aqui na terceira parte e vou mostrar pra vocês. Pra você que não conhece o meu canal, não deixe de dar o seu joinha, compartilhe com alguém, ative o sininho pra que você possa ser o primeiro, receber o vídeo assim que eu postar. Beleza? Então, bora pro vídeo. Agora eu vou, como de costume, orientar os padrinhos, pra se tiver algum objeto no bolso, alguma coisa que marca, que faz volume, vou pedir pra eles colocarem no bolso de trás. Pessoal, tudo bem? Boa tarde! Boa tarde, pessoal! É isso aí! Hoje é um momento de alegria, de felicidade, pro Lucas, pra Fernanda. Vou pedir só a gentileza pros padrinhos. Quem tiver objeto no bolso da frente, colocar no bolso de trás ou no paletó, só pra na hora da foto não marcar, não ficar marcado, tá bom? Chego lá na frente, dá um sorrisão. Hoje é dia de festa, você está em um casamento. O dia feliz do Lucas e da Fernanda, então vamos comemorar. Junto com eles, tá bom? Nada de tristeza, hoje é alegria. Passou depois da cerimônia? Se quiser foto individual, foto com a família de cada um de vocês, só procurar a gente, que a gente vai estar junto com vocês. Fechou? Fechou? Aê, gostei! Agora é o momento da noiva... Da noiva entrar. O noivo está aqui, ó. Vou pegar a reação do noivo. Olá! Tira uma foto dela, aí você já vem aqui e pega a reação do noivo. Fica aí, fica aí. Uma fotógrafa da Lago, pega a reação do noivo aqui. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. A CIDADE NO BRASIL Esse é o momento que eu, fica dois fotógrafos, então um pega a reação da noiva e um pega a reação do noivo A minha segunda fotógrafa tá ali no meio dos convidados, pegando a reação de pegar a noiva E eu tô aqui, pegar a reação do noivo Agora é o momento A CIDADE NO BRASIL Jesus 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 Vem, Satan, meus sobros, dos montes de Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Agora, agora Vou pegar uma reação daqui Olha o olhar do noivo Olha o olhar do noivo olhando para ela Agora a noiva Vai comentar o noivo, tá? Olha o olhar do noivo olhando para ela Agora, olha aqui a potinha dos dois E agora pode vir Show Certinho Legal Pegada aqui já Legal É isso aí Vamos então aqui Legal E é isso, foi Agora O momento do beijo Que Deus abençoe a todos Show Show de bola Agora a gente pega os comprimentos De cada unho Só comprimento e sai, tá? No momento da saída Onde estávamos pegar de lá E aí Mais E aí Ó E aí E aí Faz barulho! Dá um beijinho, beijo, 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 beijo! Noivinho, noivinho, beijo, vai, vai, vai! Cadê o barulho? Comemora, noivinho, dança lá! Segura! Para aqui, para aqui, para aqui! Ajunta todo mundo aqui, ajunta, 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 ajunta! Quem quiser sair também, os convidados, ajunta! Vai na foto aí! Segura! Cadê o barulho? Dá um beijinho, beijo, beijo, beijo! Aê! Show! Foi! Top! Olha aí! Show de bola! Agora bora para o ensaio! Os convidados vão sair! E a gente fica só com os noivos e os padrinhos! Bora lá! Foi top! E aí E aí E aí E aí E aí